Se todos perdoassem Emmanuel Imaginemos, por um minuto, que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um. E, por isso mesmo, teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação e família a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirige. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto, em toda parte, existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições, com respeito mútuo, revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem com o esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam, por fim, de assegurar, entre as criaturas, terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará osanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fugirá em nós e junto de nós para sempre. Música 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 Música